Como você tá no desafio antes se você era Challenger? Ah, vou fazer assim de... de Night. Ah, velho, na moral que o game startou, é sério? Alguém deu dodge nessa bando de filha da... Não dá dodge não, eu não trolei. Os caras que dê dodge. Fila da hora, hein, na HyperX, braba, velho. O game tá doente, só tem retardado. O meu time é muito doido, parece um bando de... Sequelado. Eu tô tentando desenvolver minha habilidade na rima ForteHunterZ, valeu pelo sub, meu mano, que podia ser a minha prima. Então, se liga então na rima, eu vou mandando um improvisadão. Eu achei que os caras iam quitar da partida e me deixar safe. Mas, na verdade, os caras querem que eu fique... Puto pra caralho. Aqui da minha kiwi não vai passar ninguém. Eu tô muito bolado com essa galera aí. Ai, ai, ai. Boa time. Caralho, mano. Que maluco doido. Eu sou ladrão. Bru-Clin. Os caras tão tiltado. O Pimpimento é bom. É o Ronaldo. Oh, oh, oh. Descendi, Ignite vai dominar o mundo. Cara, é muito bom. Respeita a minha história. Nice, time. Me dediquei também. Conheço o povo. De samba, RJ, BH, baixada, porto. Sou um avião fiel de origem novo. Nada, pouco. Não ligo pelo jogo. Sou como um outro, pouco. Mas vale uma família e um qualquer, pouco. Sou mesmo. Aqui longe do céu. Não pode ser real. Que vem das ruas. Não joga mapa. Tipo em batalho. Se penebroso. Pobo, volta, pouco. Só não bobeia. Só não bobeia. Filho do meu Darius aí. Filho do meu Darius aí. É isso aí que eu quero ver. Filho do meu Darius. Os caras vão filhando. Eles não param. São bando de retardado. Eu tô tentando aprender a rimar. Não sei o que rima. 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 O bom de tudo é que a nossa comp é tão troll. Tão troll que os caras tão perdendo pra nós. Os caras têm o efeito do titi reverso. Tá ligado? Eu tava tiltado. Que tipo, o nosso time tá com uma comp full troll. Tá todo mundo trollando e tal. Aí eu já falei. Pronto. Vamos perder o game. Aí o jogo começou mó bem. Os caras tão tomando um pau pra nossa comp. Então pensa como tá a cabeça do time inimigo. Os caras devem tá pensando. Caralho, velho. Vocês são muito lixo. Tão perdendo. Olha o time dos caras que a gente tá perdendo. Então quer dizer. O que era pra gente ficar tiltado. A gente tá deixando os caras pelo menos cinco vezes mais tiltados, velho. O Lestin de Ignite. Caralho, velho. Esse game tem que ir pro YouTube, cara. O que que tá acontecendo aqui? Lestin de Ignite, parça. Moleque. O Rayelo Brasileiro tá como? Nossa, eu de... Eu de... Eu de... Eu de... Eu de... Ah, eu sabia que eu devia ter... Toma Mano, eu sabia que eu devia ter jogado o que no Thresh pra pegar na lanterna A Irelia tá bolada, tá descendo aqui no mid e ela tá perdida Reporta a cena, tá aí E aí, controle Porf, cara, eu não sei porque eu fiz isso, mas tamo junto, tropinha Cara, era só pegar o Aralto Bem porque você não joga de Hammer Jungle, é tipo um chaco, só que bom Tem que usar muita droga, mano, pra fazer isso E eu não uso drogas, então não tem como dar certo Mano, tem um Ard? Caralho Beitei os malucos Vale a quebrada, enfim Arapuá, Eliópolis É nóis naquilo, então chegou assim Vai de base, base, vá Meu nome é Pimpimenta Minha puta, vasta, vasta Tá a pum O agulho tá doido Olha que da Eita, fiz merda Isso é hack que eu tô usando pra ganhar, sim Tsunami de Darius Bot E ele sup, velho É hack, velho Só pode ser hack, parça Ah, isso aqui não acontece todo dia, rapaziada Aproveita Eita Alguém faleceu, hein Nossa Ué, a Erelha tá Ah, tá É caralho Não, 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 não Mancada Isso é mancada, velho Toma Nossa, esse Rumble aqui tá sendo rulado até umas horas, hein, velho Põe um flash Ei, troca, pode dar FF Meu time trollou, a golpe tá ruim, mas, pô, não tem como, velho Cara, nem fudendo que eu vou ganhar esse game, velho A cena só quitou, mano Sou na mid O ult fez Uff Ô caralho, meu jogo deu a T-Tab, velho Ah, morri Corno Ai, o de Tarius, velho Porra, foi essa, velho E aí, vó Beleza? Obrigado Hoje tá top, hein Eu também tava, mas hoje Valeu, vó Manda um joinha aí pra rapaziada Aí, ó Aqui, ó Aqui, ó, na câmera, ó Manda um joinha aqui, ó Aí Boa, vó Tamo junto Não, não vê Mas tão perdendo Imagina eu perder esse game, velho Nossa, eu ia ficar triste, hein, mano Não pelos otários Mas para os caras brancos Sinto saudade de reais Das novidades Das risadas Das ideias avançadas Que fizeram a cabeça de fantasia Não me decisando Isso aqui pariu, mano Boa Caralho, maluco, matou o Rumble Minha zona tem 70 de farm, mano Vai, pô Flash e stun, ó Esse foi o Insec mais sem querer Que eu já fiz na minha vida, mano Os caras tão full conteudista ali, velho A cena tava a base até agora Tiltada, velho Eu merecia ganhar uns 30 pontos Esse game final moral, velho Morrar o cara que trollou, mano Se ele não tivesse trollado O time não estaria motivado Vou jantar, tropinha Vou jantar Vou lançar a brava Aê, tropa Aquele famoso lag mental, né Hoje, dia da vida L énorme igne, véi Chega Tá Achei O次 Achei 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 E aí